Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre amido. Isso, sobre carboidratos refinados. A gente sabe, e eu já tenho dito isso há muito tempo, que os carboidratos refinados são muito ruins para a nossa saúde. Principalmente para a nossa microbiota intestinal. Você sabe que a microbiota intestinal é considerada o segundo cérebro. Mas existe um tipo de amido, existe um tipo de amido que é muito interessante para você, para a sua saúde, que é o chamado amido resistente. O que é o amido resistente? O amido resistente é um tipo de carboidrato, pode ser refinado ou não. Você consegue amido resistente da batata, você consegue amido resistente da mandioca, da banana verde, por exemplo. Isso são os carboidratos chamados de amido resistente. Qual que é a diferença do amido normal e do amido resistente? O amido é, na verdade, uma cadeia, como se fosse uma corrente. Pensa em uma corrente e os elos da corrente. Cada elo da corrente é uma molécula de glicose. Quando você tem várias moléculas de glicose enfileiradas, todas juntas, tipo a corrente, você tem um amido. E o amido resistente, ele é um tipo de amido que é um carboidrato, mas que não é digerido no intestino. Ele não é absorvido no nosso intestino delgado. A vantagem é essa. Para que ele serve? O que consegue, então, digerir esse tipo de amido? As bactérias do nosso intestino. As bactérias, elas conseguem se alimentar usando o amido resistente. E quando essas bactérias se alimentam, vai promover saúde. Promove, inclusive, uma ajuda bem grande aí no emagrecimento. É contra a obesidade. É contra o diabetes. Ou seja, ajuda você a prevenir e tratar essas doenças. Então, você consegue o amido resistente, por exemplo, na batata inglesa crua. Tem uma batata muito interessante também, que é a chamada batata yacon. Que é mais ou menos o mesmo processo. Essas bactérias vão quebrar esse amido, vão fermentar e vai produzir muita coisa boa. Inclusive, uma molécula chamada butirato. É muito interessante essa molécula. O amido resistente, como ele vai alimentar as bactérias, ele vai causar uma fermentação. Então, vai ocorrer alguns gases intestinais. Mas você vai estar alimentando as suas bactérias. Talvez alguém já tenha indicado para você, quando você está com diarreia, você tomar uma colherzinha de polvilho doce dissolvido na água. Pois é. Esse procedimento é usar o amido resistente. Agora, o detalhe é, você não pode, de maneira alguma, aquecer o amido resistente. Se você aquecer o amido resistente, ele já não é mais amido resistente. Ele vai se tornar um carboidrato comum, um amido comum, e ele vai ser digerido pelo seu intestino, virando glicose. Então, a manha é. Você usa o amido resistente sem aquecer o amido resistente, para ele funcionar como um pré-biótico. O pré-biótico é aquela molécula, é aquele alimento que alimenta as bactérias. Você que é profissional da área da saúde, ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância, por computador, em qualquer lugar do Brasil, ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em Naturopatia, via ensino à distância. Extensão Universitária em Fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão Universitária em Naturopatia, também via ensino à distância. Extensão Universitária em Orto Molecular, mais Talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br.